Não coma a cobra não. Não, a cobra não come não. Deixa a cobra quieta, Zé. Eu disse só você que ia... Deixa a bichinha, deixa a bichinha aí. E a gente não via e encontrava uma cobra. Eu disse... Ah, rapaz, mas essa é verde. Essa é do Palmeiras, Zé. É palmeirense. Palmeirense. É hoje. É hoje, é? Então vai ganhar. Mas não coma a cobra não, Zé. Não coma não. Não coma a cobra não. Deixa a bichinha aí. Bota ela aí pra dentro. Pode ser que ela ressuscite, né, Zé? Hein? Será que ela ressuscita? Ela tá viva, Zé. Cuidado, Zé. Oxe, ela é da coisa do Palmeiras. Palmeirense, tá viva. Agora parece que tá viva, Zé. Ela tá se fazendo, Zé. Tá dormindo, eu jogo ela longe. Mas não coma a cobra não, Zé. Não é gosto de comer. Coma nem com nós não. Agora que paisagem bonita, Zé. E tão fazendo café ali. Olha a fumaça. Vamos já tomar café lá. Aê, José. E aí. Agora nós vamos ver Shaolin. Shaolin de pesqueira. Olha aí, se transformou em Shaolin. Que coisa tão... Tirando o óleo. Olha, deu tudo. Zé, o bom dessa caminhada... O bom dessa caminhada, Zé... É que a geladeira é aqui, né? A gente vem, hein? Aí acha essa H2O aqui. Esperando aqui pra... Geladinha. A gente abre toda vez a frisa aqui, né? Já tá paga. Já tá paga. Aí a gente senta aqui, admira a paisagem, ó. E toma essa bichinha gelada. Dois caretas. Os caras. É a caminhada dos caras. Os caretas. Acabou, sai pra ir pra fumar uma ervazinha. A gente sai pra tomar água. H2O. Bom demais, menino. É bom demais, Juninho. E aí, Zé? Presta. Primeira. Aprovada. Aprovadíssima. Aqui ainda tem civilização. Isso tá meio abandonado, mas tem, ué. Abandonada a civilização, mas tem. Vou provar agora. Água com limão. E aí, eu vou provar agora.